Música Ora bom, salve pessoal agora estou com a aplicação com o Leach com o último videozinho Mavic 2 Pro tá bom pessoal ok bom nossa senhora agora estou com o movimento de cabeça tá bom pessoal nossa, isto com o Leach o que se vê pessoal meu Deus a erra baseada cacete por acaso acho que ainda não tinha experimentado eu acho que ainda não tinha experimentado voar com o Leach tá bom como é que é explicar com estes óculos pessoal nossa senhora meu Deus estou com o movimento de cabeça agora mirar bem lá para baixo espetáculo tá bom levantar a cabeça e pessoal desce com uma com uma nitidez nossa senhora eu acho eu estou em dizer que se vê melhor com o com o Leach do que com o com o drone BR tá bom pessoal ok cacete que este drone é rápido que às vezes me livre é rápido o gajo mano bom pessoal olhem que espetáculo tá bom a minha aplicaçãozinha adorada é o Leach as indicações parece que estão aqui mesmo à frente dos meus olhos e depois o restante que a gente vê a imagem de fundo está bem lá para baixo nossa senhora aqui tem a indicaçãozinha de tudo pessoal tá bom vejo e vai acolhar um corvo tem a indicaçãozinha de tudo tá pessoal que espetáculo mano ok nossa senhora meu brother vamos voar até lá em cima este Leach nunca falha pessoal tá bom ok este Leach nunca falha meus brothers nunca mano e é uma loucura voar com o Leach né tá bom rapaziada ó que razão está ali aqui aqui estão os fios ó olhem só os fios aqui por baixo descuidei-me um bocadinho que também estava a olhar olhem só o quanto aqui vai de fios meu brother que cacete por baixo por cima outros por baixo assim também descuidei-me ali um bocadinho porque por causa de estava a olhar para aquele galhinho que estava ali ao lado tá bom ok nossa pessoal este Leach com estes óculos meu brother é para acabar com tudo man é para acabar com tudo meu brother tá bom ok é mesmo para acabar com tudo pessoal ok vamos só centrar aqui o bichinho um bocadinho assim assim tá bom e bom nossa senhora é mesmo para acabar com o bagulho aí-me todo pessoal vocês acreditam Leach é foda mano pessoal Leach é fodástico mesmo é sim eu tenho voado com a drone BR tá pessoal né tenho voado com a drone BR olhem a velocidade que este drone anda no modo é lá vai um passarão bem lá no alto mano porque prontos né mas eu adoro eu adoro o Leach pessoal tá bom essa aplicação que eu mais adoro é o Leach meus brothers vocês sabem né vocês sabem disso estão aqui umas pegadas todas loucas meu isto aqui deve ser pai de uma cabra digo eu não sei já baliza acho que não há aqui tá bom nossa pessoal isto tem um detalhe está ali um homenzinho anda a arrumar a neve aqui o homenzinho é anda a arrumar a neve olá meu senhor tudo bom ele me dá conta de drone oi tudo bem bom vamos deixar o homem em paz porque eles depois também começam a ficar chateados não é assim as pessoas aqui não gostam muito que os filme por perto tá bom mas tipo se a gente não abusar né tá bom pessoal se nós não abusarmos ok pronto é uma coisa tá pessoal mexi aqui nos óculos pronto mas também só mexi uma vez porque já não já não meixo mais e pessoal vou vos contar isto litch estes óculos e mavic 2 pro tá bom e telefone da da away o mate 10 pro é sim eu não sei se as outras versões do telefone da away por exemplo falando no mate o p20 mate 20 pro pessoal não sei deve ter a mesma qualidade digo eu sim também não vou falar porque nunca experimentei não é e pessoal é lá que é que anda ali passarada mano ó vamos ver aqui que eles pousaram aqui em cima vamos fazer uma visita a esta passarada que é que anda aqui cacete estão aqui em cima do pinheiro então eu vi-os pousar aqui cacete vi-os aqui pousar devem ser corvos não estão com medo bom estamos a uma distância de 1390 e tal metros 1400 metros agora velocidade 910 por hora bateria 70% sinal 100% ISO 100 abertura f 2.8 e é V no no mais está no mais 0.3 está bom pessoal agora aqui vou passar para o 0 mas assim também no 0 fica muito escuro porque aqui a imagem é muito clara não é está pessoal nossa que loucura eu ficava aqui o dia todo a voar ficava aqui o dia todo a voar com o litch pessoal está bom olhem só com estes óculos pessoal se você tem um drone seja ele qual for até pode ser incluído o Mavicare pessoal porque o litch e o Mavicare não passa para modo estamos a quanto de altura cacete altura 320 até já estou desabituado das indicações do litch não mas eu a partir de agora pessoal eu vou fazer uma coisa drone VR para mim vai acabar está bom pessoal ok a única coisa que eu vou fazer eu já cheguei a uma conclusão sabem qual é vou vos dizer e vai ser agora mesmo aqui neste telefone Mate 10 Pro vou manter vou manter as aplicações que tenho está bom vamos só ver o que é isto aqui vou manter as aplicações que eu tenho pessoal e vou fazer o seguinte vou voar muito mais vezes os colitos e como fazia antes isto aqui é um pau qualquer coisa pessoal está bom é um pau ó cacete e é isto que eu vou fazer vou manter as aplicações que aqui tenho 63% de bateria e e vou fazer o seguinte no Samsung S8 a única coisa que eu vou fazer lá vou desinstalar o que é drone VR e vou instalar o Leech no no Samsung o S8 está bom aqui por este vou começar a fazer mais voos ó quem é que anda aqui olhem só pessoal quem eu vim aqui encontrar já vão aqui os homenzinhos eu acho eu acho que foi aquele casal oi tudo bom alô eu acho que foi é foi aqueles senhores que eu encontrei aqui que passaram aqui hein é pessoal já vão a uma distância da porra hein cacete olha quem eu fui encontrar é pessoal também eles eles foram pessoas simpáticas que eles viram logo quem eram não é também não vamos estar a dar ali em cima deles certo olhem para este buracão que parece uma cratera mano ó nossa parece uma cratera zona meu brother cacete hein tio vamos ver o que é que tem aqui o buraco será fundo cacete meu brother fundura da porra e bom isto de gimbal pessoal vou vos contar ó movimento de cabeça sei lá está para aqui um cabo já e tenho uma imagem muito linda tá bom o lixo ok tenho uma imagem zona da porra estou quase a chegar aos 500 metros mas está aqui o cabo pá 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 está aqui o cabozão 480 e tal metros 494 olhem ali o cabo vai lá para outra casa vamos vir para aqui cacete bom pessoal é isso vamos voltando tá bom e pessoal adoro adoro o lixo tá eu adoro esta aplicação chamada lixo ok não tem nada não tem nada a ver com a drone BR pessoal atenção meus brothers lixo não tem nada a ver com a drone BR pessoal drone BR fica em segundo lugar do lixo mas muito 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 mas fica mesmo em segundo lugar mas muito tá bom aqui no lixo não falha nada meus brothers tá ok ó aqui no lixo não falha nada e atenção eu estou a 1600 metros de distância e estou a ver com toda a clareza onde eu estou estou ali mesmo ao centro da imagem naquela curva pessoal vejam bem mirem mesmo o centro da imagem ó vocês estão a ver assim uma estrada que desce por ali abaixo estão a ver uma curva muito fechada pronto neste caso vocês estão a ver lá à esquerda é pessoal é ali que eu estou vejam só cacete mas que detalhe pessoal vamos escurecer aqui um bocadinho mas que detalhe meus brothers nossa é uma loucura tá bom voar com o lixo pessoal se você tem um lixo tem um mate 10 pro tem um drone seja ele qual for da DJI tanto falo em Mavic Pro como Mavic 2 Pro como Mavic Platinum como Mavic Air Phantom 4 Phantom 3 pessoal Phantom 3 não sei se dá para o lixo tá mas pessoal eu vos garanto de uma coisa esta aplicação é foda tá bom e se você tem os óculos deste Cinecom você tem tudo tem um conjunto espetáculo para voar tá pessoal ok tem tudo para ter um bom FPV e ver mosquitos à sua frente mais bem dizendo tá e atenção com o mate 10 pro tem os microfones prontos assim do telefone eu já vou passar da distância de onde eu estou e vou dar um voo aqui por cima vamos ver até onde é que o Luigi vai aqui estou a passar agora por mim vou ficar completamente tapado tá bom pessoal ó este está a passar aqui por cima de mim eu já o estou a ouvir já passou e agora vamos tentar voar ali para cima 45% de bateria atenção pessoal que eu estou coberto aqui por um muro e afins e vamos ver até onde é que ele vai tá bom vamos lá ver até onde é que ele vai já está a chegar aos 400 metros vem lá para trás pessoal chegou aos 400 o sinal baixou para 60 tá bom ok e ó 400 metros 500 metros passou dos 500 metros estou a ficar sem sinal fiquei sem sinal aos 528 metros tá vamos ativar o home atenção pessoal que fique bem claro que fique bem claro pessoal que eu voei totalmente lá bem para trás e atenção ó já tenho imagem pronto pessoal ok ainda não tenho o gimbal vamos puxar para a frente agora já acho que já tenho o gimbal e vocês vejam a diferença para onde é que eu voei pessoal olhem só olhem o que eu estou tapado estou a 300 tal metros vejam para onde é que eu voei e ele mesmo assim ainda foi quase aos 600 metros pessoal olha ó aqui por baixo tapado completamente tapadinho ó tá bom pessoal aqui ao fundo ali ao pé da curva tá ó olhem eu lá em baixo pessoal vocês estão a ver lá ao fundo e um abraço para todos vocês pessoal fiquem aí com mais este último videozinho tá bom ok eu estou a olhar mesmo tudo para baixo amigo Filipe Porto Forever os óculos não me caem tá bom ó eu estou mesmo virado cá para baixo posso dar um solabão com os óculos ó com a cabeça estou a abanar com a cabeça os óculos não caem tá bom amigo Filipe e este é o modelo novo da Cinecom já é um modelo mais renovado tá bom eu tenho a impressão que está aqui alguém ao pé de mim cacete estou a ver uma sombra qualquer ou não ou é o Alcatron já vamos ver e bom pessoal um beijinho aí à minha mãe que pronto que é a minha fá número 1 um abraço para todos vocês em geral ok rapaziada estou a ver uma sombra mas acho que é o Alcatron é é não é ninguém de longe parecia uma sombra de alguém tá pessoal 34% de bateria não está aqui ninguém e bom pessoal é isso o melhor voo tá bom pessoal para mim o melhor voo com estes óculos é e com todos os óculos que tenho também ok é o Luigi tá bom que atenção é minha é minha aplicação adorada pessoal vocês sabem não é eu é que tenho voado com a eu é que tenho voado com a drone BR prontos para é pessoal para variar um bocado tá bom ok agora com esta aplicação com o Luigi meus brothers nossa senhora é demais tá ok movimento de cabeça olhem para isto pessoal movimentozinho de cabeça ó levantar bem lá para o cima vejo tudo detalhadinho pessoal informações tudo meu brother não não puxa pelos olhos não me cansa nada aos olhos vira a cabeça para baixo bem lá para o fundo o telefone não cai tá bom ó estou com as indicações todas estou a ver tudo plenamente e é isso tá bom pessoal se eu entretanto estiver a olhar para cima e precisar de olhar logo bem lá para baixo o olho ó ou para cima dá esta velocidade do gimbal e pronto pessoal é isso 28% de bateria um grande abraço para todos vocês fiquem aqui com o último videozinho tá bom pessoal e onde é que está o drone está virado para onde cacete ele está para ali eu estou assim ah e agora assim estou direito estava virado para baixo tá pessoal tchau um grande abraço forte coração para todos espero que estes testes que ajudem aí alguém e pessoal vou vos dizer uma coisa não é não é tirar o valor a drone VR mas pessoal está mais está mais que aprovado que o litch bens tá bom parabéns aos criadores parabéns aos criadores do litch tá pessoal ok e é isso rapaziada é minha aplicação número 1 é litch e acabou e não há hipótese a partir de agora vou só com o drone VR de vez em quando para pronto para variar um bocadinho pessoal fiquem todos bem um abraço no vosso coração até o próximo vídeo que será amanhã se o tempo permitir tá bom pessoal já são quase 4 da tarde e eu vou-me embora editar 4 vídeos pessoal 4 vocês vão ter 4 videozinhos aí no canal abraço a todos um beijinho a minha fã número 1 minha mamá linda um abração pessoal obrigado inscrevam-se aí no canal Porto Forever Filipe ajudem lá visitem o canal do Drone do Hugo Aerodrone 4 Kapa também e pessoal estamos juntos tchau tchau fiquem todos bem 참 tchau tchau tchau